E aí meu povo Danilice, mais um vlog aqui no canal. Gente, esse vlog é o vlog de Maragogi, como vocês puderam ver aí, né, na descrição e também na thumb. Mas eu estou iniciando ele hoje à noite ainda em casa, a gente vai amanhã de manhã. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro, eu estou iniciando hoje esse vlog, mas a gente só vai para Maragogi amanhã. Amanhã de manhã cedinho, seis horas mais ou menos, a gente está saindo daqui de Porto para ir para Maragogi, a gente vai passar uns três dias lá, né, duas diárias num flat que eu vou mostrar para vocês lá também tudo. Eu estou iniciando agora à noite aqui em casa ainda, porque eu quero mostrar para vocês eu organizando a minha bolsa. Não vai ser uma organização de mala de viagem, né, gente, porque Maragogi é aqui do lado, né? Eu moro em Porto de Galinhas e para Maragogi é um pulo. Então vai ser uma bolsa mesmo, a gente vai só... Vou só mostrar para vocês o que eu vou levar, assim, que eu acho de essencial, entendeu? Ó, gente, separei tudo aqui na cama para encaixar tudo isso nessa bolsa, que eu amo, eu acho que essa bolsa cabe muita coisa para viajar, para fazer um passeio assim mais rápido e também na minha mochila. Começando aqui por esse lado, de roupa, eu vou levar roupa para dormir, né, para ficar no flat. Uma canga, essa canga é gigante, eu ganhei do meu amigo lá do navio, meu amigo indonesiano, ele trouxe lá de Bali e me deu de presente. Aí estou levando essa saída de praia aqui, eu tenho, mas quase nunca uso, vou aproveitar para usar ela lá. E umas roupinhas aqui caso a gente vá sair à noite para algum lugar, que se tiver lugar para sair, né, estou levando aqui caso precise. Aqui nessa bolsa da Shein eu coloquei lingerie e três pares de biquíni. Eu não vou tirar agora meu povo para mostrar porque eu estou com preguiça de desmanchar. Aqui estou levando shampoo, condicionador, sabonete. Nessa necessézinha eu coloquei pasta de dente, escova de dente e tem um intruso ali, ó, na minha cama. Aqui nessa necessé eu estou levando creme de cabelo, bolo splash, protetor térmico para usar no cabelo lá no sol, protetor solar, né, de corpo claro, escova de cabelo, desodorante aqui. Isso aqui é um hidratante pequeno que eu tenho de mão, mas aí eu vou levar para passar no corpo também, nas pernas, né, para não levar um pote grande. E isso aqui é para limpar a minha orelha que está inflamada, gente. Aí aqui também eu estou levando, isso aqui é aqueles adesivinhos de colocar na teta. Esqueci de botar aqui dentro, vou colocar aqui dentro. Minha carteira, né, que não era para estar aqui. Estou levando um uno também para a gente jogar caso não tenha nada para fazer à noite. Ou caso a gente não queira sair. Meu óculos de sol, que provavelmente eu vou com ele amanhã, né. Desse lado aqui a gente tem os equipamentos eletrônicos. Estou levando meu notebook que eu vou ter trabalho para entregar amanhã. Aí vou ter que levar. Carregador portátil, isso aqui é o dome da minha GoPro. A GoPro está aqui, eu deixei nessa case. A Osmo Pocket, que eu vou usar ela para gravar esse vlog, inclusive. Estou usando o celular agora porque a imagem à noite não é muito boa, né. Nem ela, nem a GoPro. Aí estou levando a GoPro, o carregador duplo das baterias da GoPro que estão aqui, as duas baterias. Esse suporte para a GoPro vertical, né, para você usar na vertical, para gravar para o Instagram. Estou levando esse bastão também para eu usar a GoPro nele. E aqui tem uma misturinha que a gente espirra no dome para limpar ele, para fazer imagens, né, claro. E aqui tem cabo, cartão de memória, tudo isso. E esse bastão aqui que ele é enorme, ele é gigante. Ele é maravilhoso para usar, assim, tanto no mergulho quanto qualquer ocasião, né. Ele é ótimo para pegar uma imagem bem ampla. Isso aí, aqui a gente está levando também as nossas máscaras de mergulho. A gente não vai levar pé de pato porque vai ocupar muito espaço na bolsa. E ali é um gatinho. Um gatinho lindo de uma mãe que não vai na mala, né, neném? Não estou levando nada de sandália. A única sandália que eu vou levar é essa, vai Ana, que ela vai comigo, vai ficar comigo lá e vai voltar comigo. Então vai ser só ela. É o único calçado que eu vou ter nesse passeio, nessa viagem. Ó, gente, coube tudo. Aqui na mochila só ficou o notebook, a necessaire com meus produtos, né, e as duas máscaras de mergulho. O resto coube tudo nessa daqui. Eu amo. E ainda cabia muito mais, gente. Esse bolso aqui está vazio, ó. Ela é maravilhosa. Eu comprei no chinês. Não lembro quanto foi, mas ela é ótima. Eu acho que foi 70 reais, não lembro exatamente. Mas eu amo muito essa bolsa. Ela cabe muita coisa, muita mesmo. Ela é uma mão na roda pra viajar, pra sair. Bom dia, vlog. Domingou. Hoje é 28 de janeiro. A gente está indo encontrar nossos amigos agora pra... Pra gente ir pra Maragogi. Mas antes a gente vai passar no supermercado Arcomixa, aqui em Porto mesmo. Pra comprar algumas coisas pra fazer café da manhã, né? Porque a gente vai ficar no flat. Então vamos comprar umas cositas lá. Dá bom dia pro... Tem sabor, tem qualidade. Arcomixa. A propaganda veio. Dá bom dia pro vlog. Bom dia, vlog. Obrigada. Vamos embora. Ó, viemos aqui no Arcomixa. Aí a gente comprou algumas coisas. A gente comprou cerveja. Tá quanto essa cerveja? 2,70. 2,70 a cerveja. Aí a gente comprou pouca coisa. Só pão de forma, peixe de peru e queijo. Só pra gente tomar café da manhã. Aí a gente comprou café também, mas é porque tá escondido aqui atrás da bolsa. Ó, gente. A gente parou aqui nesse Rio Café. Vou mostrar o carvato pra vocês rapidinho. Mas aí eu já adianto que o preço não é muito legal, não. O outro lá. Você tá ganhando? É, né? Pra mim tá caro. Por isso que meu amigo trouxe o mamãozinho dele, ó. Pra não comprar. Ó, gente. Eu peguei um croissant de carne e sol. Esse é o top. E um café. Ó, gente. Chegamos aqui no flat. Tá? Eles deixam aqui o cadeadozinho com a chave pra gente mesmo fazer o check-in, né? Você mesmo que faz o check-in. Aí aqui fica o cadeado e a chave fica aqui dentro. Vamos entrar. Aí aqui na entrada já tem a sala de jantar, né? Aqui tem a cozinha. A cozinha tem todos os utensílios. Tem liquidificador, geladeira. Tem o fogãozinho, pia. Aqui embaixo eu acho que tem panela, né? Tem panela, prato. Ó, tudo completinho. Tem micro-ondas, filtro. Enfim. Cozinha toda equipada. Aí vamos para os quartos. Aqui tem o primeiro quarto que tem duas camas de casal. Tem essa e tem essa. Então cabe quatro pessoas aqui nesse quarto. Aqui tem o espelho, né? E aqui tem o banheiro, que é a suíte. Ó, aqui tem outro quarto de casal. Esse aqui só tem uma cama mesmo. Aí aqui a janela tem vista pra o mar. Aqui tem a vista pra o mar nessa janela. E é isso. E tem uma suíte aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tá a suíte do banheiro. Do outro quarto, né? Aqui é a sala de estar. Tem dois sofazinhos. Aqui tem a TV. A varandinha com a rede. E aqui também tem esse janelão, que também tem vista pro mar. Gente, a gente deixou as coisas lá no flat, né? Dei uma organizada lá. E agora a gente veio aqui pra praia de Barra Grande. O plano agora é ir no caminho de Moisés, que a maré tá baixa agora. Depois do caminho de Moisés, a gente vai almoçar. E depois que a gente vai almoçar, a gente pretende ir lá no ecoparque, que é um... Tipo um zoológico, né? É tipo um zoológico que tem animais que você pode pegar, pegar cobra, tudo o que você quiser, querido. E se der certo, eu mostro tudo pra vocês. Não é gratuito, tá? Esse parque é o ecoparque. Mas chegando lá, eu mostro pra vocês, falo o valor, tudo. Gente, a gente veio aqui pra um receptivo. A gente vai deixar o almoço já agendado e vai lá no caminho de Moisés. Inclusive, é bem pertinho no caminho de Moisés aqui. A gente vai andando. Vou virar a câmera e mostro pra vocês. Deixa eu virar logo. O receptivo é aqui. Ele se chama Sol e Mar. O caminho de Moisés é logo ali. Então a gente vai lá. Acho que a gente vai pegar uma lancha. Não tenho certeza. Gente, a gente tá indo pegar agora uma lancha pra fazer um passeio aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei esse passeio no meu Instagram. Aqui no YouTube eu nunca mostrei o passeio pra Maragogi, tá? Mas assim, a gente não tá fazendo o passeio... Literalmente o passeio saindo de Porto pra cá, né? A gente tá por conta própria. Mas pelo menos o passeio de lancha é praticamente igual o que é feito aqui na Praia de Barra Grande. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando, né? Como é que funciona, né? Que a gente vai, que a gente vê. A maré, ela tá subindo agora. A baixa, acho que foi 11 horas de amanhã. Mas ainda assim vai dar pra aproveitar. Meu povo, a gente já pegou a lancha aqui. A gente deu uma paradinha rapidinho aqui no caminho de Moisés. A maré já tá subindo, gente. Hoje a maré foi 11 horas, acho que 0.4. Aí ela já... 0.3. Ela já tá subindo. Então a gente não vai descer. Mas o pessoal tá ali curtindo. Aí depois que a gente sai daqui, a gente vai na Lagoa Azul, que são as piscinas naturais. E dá uma passadinha na Praia de Antunes e depois a gente volta lá pro restaurante pra almoçar. Ó, o pessoal tá ali. Tá dançando, desde que eu tô fazendo com Moisés. Gente, troquei de câmera. Peguei uma máscara aqui, empestada com o meu amigo da lancha. O maxeiro me emprestou. Que eu deixei a minha lá no flat, porque eu achei que eu não ia usar, né? E a gente chegou aqui nas piscinas naturais. A gente saiu, só foi e passou rapidinho lá no caminho de Moisés e chegou aqui nas piscinas. E as piscinas são ali. A gente vai caminhando até lá e chegando lá, mostrando vocês. Ó, gente, aqui no comecinho já tem peixinhos pra vocês. O pessoal faz foto aqui também, ó. Só que o rapaz que tá com a gente lá na lancha, ele também faz, né? Eu vou passar o contato dele pra vocês. Gente, tragam sapatilhazinha de borracha, tá? Pra andar nos corais. Isso aí, essa dica eu já dou sempre lá em Porto, né? Aqui também é piscina natural, também é válido que tem ouriço. Aí vai ajudar vocês. Sandália também é havaiana, né? De borracha. Tchau, tchau, tchau. Gente, finalizamos o passeio de lancha. A gente voltou aqui pra... O sol tá estourando em mim, né? A gente voltou aqui pra o receptivo que a gente vai almoçar, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a estrutura do receptivo que a gente escolheu pra ficar hoje. E o cardápio também. Ó, aqui tá o cardápio deles, tá, gente? Vão pausando aí pra ver. Ó, deixa eu filmar aqui pra vocês o peixe que a gente pediu. Esse é o cioba. É o peixe inteiro pra... Ela disse que serve quatro pessoas, né? Estamos confiando na palavra dela. Aí aqui vem o pirão, a porção de arroz, o peixe e a batata frita. Ó, meu povo, a gente veio aqui no ecoparque, que é do mesmo... É da mesma rede, né? Tanto o restaurante que a gente tava, quanto ele, quanto a pousada. Tudo sol e mar. São todos os mesmos proprietários, né? A gente veio aqui no ecoparque pra ver os bichinhos. Vocês estão escutando aí, né? A gritaria das araras. Ó, aí o valor da entrada inteira, essa tenta, 6,35 e ali tem as pessoas que têm direitos, né? A entrada fria e meia entrada. E aqui é o horário de funcionamento. Música Ai, eu tô sentindo rapidão no meu rosto aqui, ó. Música Gente, saímos agora do ecoparque. E vale super a pena, tá? Quem tiver oportunidade aí, pode ir, porque vale realmente a pena. Tem muito bicho, muito animal diferente, que eu nunca vi, inclusive, né? Assim, pessoalmente. E eu amei, tá super aprovada. A gente tá voltando agora pro flat. Não sei o que a gente vai fazer à noite, mas provavelmente a gente vai descansar, porque a gente quer acordar cedo pra aproveitar o dia amanhã. Música Meu povo, a gente veio aqui no centro, no centro não, né? Na orla de Maragogi, que é onde tem os restaurantes e tal, pra gente encontrar alguma coisa pra jantar. E eu vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer um 360 pra vocês verem. Aqui é a praia, ó. A lua tá linda, inclusive. Olha ela aqui. Vou gravar direitinho pra vocês verem. Tchau, tchau, tchau. Paramos aqui pra tomar um sorvetinho, gente. Já destruí o meu, tá? Mas eu sempre teria essa daqui, isso tá super aprovada. É uma delícia. Inclusive, o leite da vaca que eles usam aqui é de vaca argentina, né, Arthur? É, porque aqui eles têm um sorvete de doce de leite que é R$3 mais caro a bola. Aí eu perguntei à moça por que que era mais caro. Ela falou que é porque o doce de leite, ele é argentino. Eu perguntei pra provar e realmente eu senti o gosto do leite da vaca argentina. Bom dia, vlog. Tá todo mundo dormindo. Hoje já é segunda, dia 29. E eu vou passar aqui um cafezinho enquanto as pessoas não se acordam. Enquanto o pessoal não acorda, eu vou passar um cafezinho aqui pra fazer alguma coisa pra gente comer. Eu não sei exatamente o que é que a gente vai fazer hoje, mas eu acho que é... A gente vai pra um receptivo e depois vai fazer outro passeio de lancha, mas é um passeio de lancha com outra roca, diferente. Gente, a gente veio aqui na praia em frente ao flat. Em frente não, né? Que fica perto do flat. Então de carro deu 4 minutos, mais ou menos. Então andando, caminhando de lá até aqui vai dar uns 10 minutinhos. E a praia é maravilhosa, gente. O mar bem tranquilo, lá sozinho e não tem quase ninguém. É bem tranquilo essa parte. Vazia, não tem barraca. As barracas ficam mais pro lado de lá e pro lado de cá. Aí você tem que caminhar mais um pouco se você não tem que ficar em barraca. Meu povo, eu parei aqui rapidinho porque Arthur pegou uma entrada que não precisava pegar. Do flat pra praia é só uma reta, só ir direto. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. E na verdade então não vai ser 4 minutos de carro, vai ser bem menos, né? O quê? 2 minutinhos de carro. Ó, o flat é ali. O flat é subindo ali, entrando à direita. Aí você sai, pega essa reta aqui, tanto caminhando como de carro. Pega essa reta aqui e dá na praia. Então de carro vai dar uns 2 minutinhos, andando deve estar uns 5 mais ou menos. Meu povo, hoje de manhã, eu fiquei respondendo umas mensagens, adiantando uns trabalhos também, pra gente poder ficar mais tranquilo durante o dia hoje. Aí depois eu fui lá, mostrei o caminhozinho pra vocês da praia, do flat até a praia de frente pra ele. E agora estamos aqui na praia de Ponta de Mangue. A praia de Ponta de Mangue, ela fica do lado da praia de Antunes. A gente veio pra um receptivo aqui e já já a gente vai pegar o passeio de lancha. O passeio de lancha de hoje é diferente, a rota é diferente do passeio de lancha de ontem, que foi feito na praia de Barra Grande. Beleza? Eu tô feliz, aqui é só um bom lugar de falar. Tá ficando bem nativo, marinheiro e superiante aqui. Depois a gente segue pra piscina natural de Ponta de Mangue. Tá ficando natural de Ponta de Mangue, a gente segue pra crua da dona. Onde fica localizado o passeio do doante. Aquele cenário da rede, do balanço, pra você tirar foto. Lá tem peixinho também. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente veio aqui na Orla, meu povo, só pra tomar sorvete de novo Mas a gente vai voltar pro flat porque amanhã a gente pretende fazer a Rota dos Milagres E a gente gostou tanto que a gente veio tomar o sorvete novamente E já já vai voltar pro flat pra dormir Bom dia vlog, último dia aqui do nosso passeio em Maragogi A gente tá indo agora fazer a Rota dos Milagres Como eu falei pra vocês ontem, né? A gente tá a caminho agora E depois que a gente fizer a Rota dos Milagres Mais tarde a gente já vai direto pra casa A gente já fez o checkout lá no flat E quem tiver interesse em ficar no flat lá da G Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá gente? Eu vou deixar o link do Instagram dela E também do WhatsApp Gente, a gente chegou aqui na Praia do Patacho A gente vai ficar no receptivo, Sonhos do Patacho E daqui a gente vai fazer um passeio pra Praia dos Milagres A gente vai fazer a Rota dos Milagres, né? De São Miguel dos Milagres Eu vou postar aqui os takes da estrutura, aquele receptivo pra vocês verem E também vou mostrar pra vocês agora o cardápio Ó gente, aqui tá o cardápio deles O nome do receptivo é Sonhos do Patacho E vamos começar aqui pelas bebidas Deixa eu dar uma montadinha pra ver se fica melhor E aqui gente, tem essa opção de receptivo Se você quiser ficar Eles cobram 30 reais de day use Pra utilizar as dependências do receptivo Mas se você não quiser ficar no receptivo Também tem umas opções de barracas de praia aqui Umas poucas opções, mas tem, tá? Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês Ó, tem essas opções aqui de barracas de praia Nesse guarda-sol verde pra cá Tem algumas barracas Ali na frente também tem mais uma, ó E esses guarda-sóis brancos faz parte do receptivo Então daqui pra lá tem as barraquinhas de praia Que também é uma opção pra você que vem de carro alugado, né? Vem por conta própria A gente tava curtindo um pouquinho o receptivo, meu povo Agora a gente vai pegar aqui a jogadinha Pra fazer o passeio lá pras piscinas naturais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.